A Roma traz para você um veículo perfeito para transportar suas aventuras. Ele vem com dois guardas para proteger toda a sua ação. Nele cabe toda a imaginação. Não deixe de ter o seu carro forte e protege. Só poderia ser um produto Roma Brinquedos. Não deixe de ter o seu carro.